Olha o homem identificado como Ferdinand, incendiou a casa onde morava com a ex-esposa e capitão de campo. Rapaz, como é que o cara fala um negócio desse, né rapaz? Não é? O cara acabar com o imóvel. Tanta gente querendo uma casa, hein? Ex, né? Ex-marido dela. Rapaz, vou te falar. Olha, ele foi preso em flagrante pela polícia militar e levado para a delegacia. O Tony Black traz mais informações aí desse incendiário, né? Aí na tela do pancadão. Acompanhe, vai. Capitão de Campos é a última cidade de quem vai para Fortaleza, que fica antes de Peri-Piri. Nesta cidade, mais precisamente ainda na zona rural de Capitão de Campos, Um nacional que não teve o seu nome revelado, ateou fogo na casa da sua ex-mulher. Sabe por quê? Porque ele não aceita o final do relacionamento. Os vizinhos foram lá e jogaram água até controlar o incêndio. A mulher, graças a Deus, não saiu com nenhum ferimento. Já o nacional foi preso em Peri-Piri. Ele, além de ficar preso, tem uma medida protetiva que ele não pode se aproximar da sua ex a cerca de 500 metros. Se ele se aproximar, ele será preso e vai ficar um bom tempo atrás das grades. A Delegacia Seccional de Campo Maior, por meio da Delegacia de Polícia de Capitão de Campos, efetuou a prisão de um indivíduo por ter cometido os crimes de descumprimento de medidas protetivas impostas a favor da sua ex-esposa, crime de incêndio majorado por ter sido praticado em casa habitada e pelo crime de dano qualificado por motivo egoístico e pelo elevado prejuízo à vítima. E nossas equipes foram informadas de que o suposto autor estava nas imediações lá do local dos fatos e efetuando diligências para localizá-lo, obtivemos êxito e efetuamos a prisão em flagrante. A prisão foi realizada com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal de Capitão de Campos. O auto de prisão em flagrante foi lavrado, a prisão foi comunicada ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública e o preso fica à disposição da Justiça. Com imagens de Francílio Sousa, este triste caso que vem ali da zona rural de Capitão de Campos, no norte do estado. Para a TV Antena 10. Pois é, tem necessidade de cara fazer isso, acabar com o imóvel, tanta gente que quer uma casa. Não deu mais certo o relacionamento, vai viver sua vida, deixa a mulher viver a vida dela. Olha aí, vai tacar fogo no bem que a mulher tinha, não sei o que foi que aconteceu com ele, mas não tem motivo para isso, muita imbecilidade, né? Eu vejo isso aí como uma tremenda de imbecilidade. Acaba de destruir um negócio disso aí, tem tanta gente doida para ter uma casa, tem um lugar onde morar, um lugar onde passar. Olha o tanto de gente que está desabrigada lá no Rio Grande do Sul, né? Com as chuvas. Gente que não sabe nem se vai ter condição de voltar para a sua casa. Aí vem um cara desse aí, desmotivado, que ainda não tem motivação para fazer corra nenhuma. Não tem nem necessidade de fazer o comércio e não precisa. Imbecilidade pura. É, rapaz.